Música Sertão da Troia, distrito de Pedra Branca. Nós estamos precisamente na comunidade de Areias, onde está acontecendo a segunda blitz do projeto Berra Sertão, oferecendo aos criadores assistência técnica. E você vai acompanhar nas imagens tudo o que aconteceu hoje nesta região. Estamos aqui na segunda blitz do Berra Sertão e a aceitação por parte dos criadores está muito bem. Agradecer ao nosso secretário Vicente Filho pela iniciativa. Hoje aqui no sítio Areias, São Pedro de cima e São Pedro de baixo, que o pessoal chama assim, né? E aí não foi feita a cirurgia. Então foi feito 419 vacinações, vermifugações, 18 castrações. E a aceitação é essa aí. Todo mundo satisfeito. E se Deus quiser, é pedir a Deus que dê continuidade do projeto, que não se acabe aqui. E vamos para frente, que vai nascer aos agricultores. Este projeto é muito importante para nós que somos agricultores, né? Agora que está faltando muito mais é as pessoas a acreditar. Acreditar nesse projeto que veio para nós e não deixar ir abaixo, né? Que ainda tem muitas pessoas que não acreditam. Eu convidei umas pessoas para vir, as pessoas andaram falando para mim que isso é só politica. Eu disse, não, não é não, é o projeto. Um projeto foi feito e nós temos que dar continuidade no projeto para este projeto não ir abaixo, né? Então quem dá valor ao projeto somos nós, somos agricultores. É que para nós aqui nunca tinha recebido esse projeto. Aí para nós é bom, né? Que a gente pega, vacina as criações por conta do projeto. Aí foi muito bom para nós que a gente... O Carlos avisou para nós aí por conta da chuva a gente achava... Eu mesmo achava que não vinha, mas aí vieram, foi bom demais para nós. Vacinamos, tá bom. Por nosso trabalho, para nós chegar hoje aqui nessa localidade com muita lama, muita chuva, excesso de riqueza para nós, no nosso município e agradecer a Deus por nós termos vocês com um grande trabalho aonde a gente anda, ao grande nosso secretário que tem compromisso com o povo, aonde ele marca pode esperar que ele vai, entendeu? E eu agradeço muito a Deus de me dar saúde para eu chegar ao ponto de fazer alimentação do Berra Sertão, de todos os amigos que estão com a gente. Mais um dia, né, no campo aqui no Sertão. Hoje, como foi beneficiado aqui a comunidade de Areas, do qual também a gente foi até o São Pedro, que você acompanhou. Rapaz, aqui, Sebastião Vieira, é mais uma alegria estar aqui, junto com o homem do campo, o homem do Sertão, né, onde aqui eu parabenizo o nosso secretário Vicente Filho por mais um dia aqui da BRIT, né, Berra do Sertão. Secretário qual que vem fazendo o seu real papel, que é o de trabalhar pelo povo, né, na sua secretaria, levar ações para o homem do campo, né. Também agradeço aqui na pessoa do Carlos, que é o dono da residência que a gente está aqui hoje, é o presidente da Associação das Areas. Também não poderia deixar de agradecer ao prefeito, em nome de todos os criadores aqui, o qual a gente teve 15 dias atrás, você acompanhou, a gente estava na Conceição, onde foi atendido 800 animais, foi feito o procedimento e hoje aqui não está sendo diferente também não, vários criadores sendo beneficiados. Em nome de todos, agradeço ao prefeito Júnior pelo trabalho que vem fazendo no nosso município de Pedra Branca. Essa comunidade, Sebastião, que hoje está sendo beneficiada, como nós começamos esse trabalho no lançamento do Berra Sertão, nós teríamos, uma das ações do Berra Sertão seriam as Blitz, né, e essa, como nós tínhamos marcado há 15 dias atrás, que nós fizemos a primeira Blitz do Berra Sertão, ali na comunidade de Conceição, hoje nós estamos na comunidade de Areas. Os nossos técnicos, Eduardo e Dalmi, fizeram, chegaram cedo, fizeram todo o trabalho com seus auxiliadores, o Vila, o Valquimar, o Simão, e, enfim, é agradecer o Carlos pelo poder que ele teve de mobilização, fizemos, como eu costumo dizer, a varredura do rebanho, fizemos a vermifugação do rebanho geral, fizemos castações, fizemos retirada de caroço, fizemos aplicações de medicamento, fizemos uma verdadeira diagnóstico geral do rebanho. E o mais é agradecer a Prefeitura Municipal de Pedra Branca, na pessoa do nosso prefeito Júnior Gilberto, nós de 15 em 15 dias estamos na comunidade fazendo essa Blitz.